Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, estava aqui zapeando na internet e encontrei essa notícia. Horizon Forbidden West está a caminho do PC, revela documento vazado da Sony. E eu te pergunto, que diabos a Sony está pensando em relação ao PlayStation 5? É isso que a gente vai bater um papo no vídeo de hoje. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, é muito importante que você se inscreva aqui no canal. Clica no sininho para você receber as notificações. Me segue lá na Twitch, twitch.tv barra louco baltar. Se você quiser comprar o PlayStation 5, o link vai estar aí na descrição. Se você prefere montar um supercomputador, dá uma olhada na nossa planilha do AliExpress. Entra no nosso grupo de promoções do Telegram e vamos lá ler essa notícia aqui e bater um papo sobre o futuro do PlayStation 5. Então vamos lá. Horizon Forbidden West está a caminho do PC, revela documento vazado da Sony. O vazamento também reforça que Returnal, que é um lixo, vai ganhar uma versão para a plataforma. Lançado em fevereiro desse ano para PlayStation 4 e PlayStation 5, Horizon Forbidden West deve seguir o caminho do seu antecessor e já está sendo preparado para chegar ao PC. Um suposto documento vazado na Sony confirma isso e também revela que a Guerrilla Games também está preparando a chegada de uma futura DLC para a história do game. O documento também traz algumas informações interessantes, como a confirmação do Kojima Productions, que está em desenvolvimento de um novo projeto chamado o nome Ocean, que pode ser o Death Stranding 2. Tomara que não seja o Death Stranding 2, eu quero ver uma coisa nova. Eu gosto muito do Death Stranding, mas espero que seja uma coisa nova. Para completar, ele traz diversas informações que já foram confirmadas, como a versão do Sackboy, também que vai sair. O Sackboy, se eu não me engano, foi do lançamento do PlayStation 5, mas saiu simultâneo no PlayStation 5 e também no PlayStation 4. Agora vai vir também para o PC. Além disso, o documento volta a trazer informações sobre Horizon Zero Dawn, vai ganhar uma remasterização para o PlayStation 5. A versão do PlayStation 4 era muito ruim. Eu não lembro se teve alguma coisa de 60 quadros no PlayStation 5, mas agora parece que eles vão fazer o remake da Sony, mudar os gráficos e lançar novamente com a mesma qualidade da sequência, que é muito bonito. O documento confirma também outros lançamentos de PlayStation 5 para PC. Outras informações contidas no vazamento incluem a confirmação de que o mundo de Horizon deve ganhar uma nova experiência multiplayer online. Os planos da Sony seriam disponibilizados em forma simultânea para PC e PlayStation 5. E o título deve fazer parte de iniciativas da empresa para oferecer uma maior quantidade de jogos como serviço em um futuro próximo. A lista também menciona títulos como Rise of Running, projeto da Team Ninja, que está sendo criado em parceria com os estúdios da PlayStation. O jogo de corrida Destruction All Star, que eu nunca vi, e a versão de PC do Returnal, que é um lixo, que eu paguei R$450 e agora a galera vai jogar pirata no PC. Também há menções de Carbon, um novo jogo mundo aberto, da Summon Interactive, e Heartbreak, um survival horror em desenvolvimento pela Fire Sprite. Eu não sei desse jogo aqui, Heartbreak, mas vale a pena te dar uma olhada porque é um survival horror, eu vou procurar mais informações sobre ele. Assim como acontece com outros documentos que a origem não é confirmada, é preciso interpretar as informações divulgadas com cuidado e não confiar 100% nelas. No entanto, o fato de Horácio Forbida West para a PC já havia aparecido no famoso vazamento da NVIDIA e ajuda a reforçar que o anúncio oficial pode ser mera questão de tempo. Bom, além disso aqui, além desse documento aqui, teve uma outra matéria que eu perdi, em que uma entrevista feita com alguém lá de dentro da Sony disse que a diferença, o timing dos jogos, o lançamento dos jogos no PlayStation 5 e no PC pode ser de um ano. E aí eu pergunto para você o seguinte, cara, você... Eu sei que o público daqui do canal, a maioria já tem um PC, né? No início do lançamento do PlayStation 5, muita gente, né? Fala assim, cara, eu fiquei fora de todos os jogos do PlayStation 4, do PlayStation 3, porra, agora eu quero jogar. Os jogos já vão ser 64, já vai ter uma resolução bacana, vai ser aquela tranqueira que era no PlayStation 4, agora eu vou comprar o PlayStation 5. E muita gente comprou o PlayStation 5. Inclusive, esse era o meu plano, eu acabei ganhando o PlayStation 4 um pouco antes do lançamento do 5, enquanto de um inscrito aqui do canal, mas o meu plano era, quando os jogos forem 60 quadros no console, eu vou comprar um console. Eu comprei o PlayStation 5. Agora a Sony diz, e é lógico que isso não está confirmado, que o tempo de lançamento vai ser um ano. Eu não sei exatamente se vai ser isso. Se a Sony lançar um God of War Ragnarok um ano no PC, cara, o PlayStation 5, para mim, não tem mais utilidade nenhuma. Para mim e para grande parte do meu público aqui, nenhuma. Porque você vai ter um jogo, esperando um ano de diferença, e tudo bem que você pode ver spoiler e tal, mas com um ano de diferença, você vai jogar uma versão melhor. Porque a gente sabe que o hardware do PlayStation 5 não é lá essas coisas. É ok, funciona em 1440p, 60p, os jogos rodam lisinho, mas se você pega uma 3070 por R$ 2.000 hoje no AliExpress, você vai rodar um jogo melhor do que no PlayStation 5. Um ano depois. O Horizon Forbidden West vai sair quando? Em fevereiro do ano que vem? Não sei, cara. Mas é bizarro que a própria Sony esteja simplesmente abrindo a mão ali do PlayStation 5. Primeiro lançando os jogos no 4 também, e abrindo mão muitas vezes da qualidade dos jogos para poder lançar o jogo ali nas duas plataformas. E também agora lançando todos os jogos até os mais novos para o PC. O Horizon mesmo, Forbidden West, ele ficou muito tempo cheio de problema. O jogo só foi corrigido, sei lá, em maio, dois meses depois, alguma coisa assim. Então a versão do PC provavelmente vai vir toda corrigidinha, bonitinha, você vai poder rodar melhor do que no console, com 4K nativo, provavelmente, por conta de DLSS, FidelityFX. Então com mais 3070 aí, você que tem um computadorzinho, um Horizon 2700, 3600, você bota uma placa de vídeo melhor ali, você vai rodar melhor do que o PlayStation 5. E, cara, é difícil, né? É difícil, porque o próprio videogame, hoje em dia, você só encontra com esses bundles merda. O próprio Horizon aí, a Sony, porra, fudeu a venda aqui, o canal vendia, cara, 150 videogames, chegou a vender 150 videogames no mês. Depois do bundle, é 2, 3, ninguém compra mais. Ninguém compra mais. E eu acredito que a galera também está percebendo, que, porra, eu já tenho um PCzinho aqui, eu troco a placa de vídeo dessa porra, o jogo vai sair, daqui a pouco eu estou jogando God of War Ragnarok aqui, para que serve um PlayStation 5? Né? É engraçado que a Nintendo, que é uma empresa, na minha opinião, eu não sei se é maior que a Sony hoje em dia, não sei, não sei qual é a maior, mas para mim não tem tanta relevância assim como a Sony, para mim os melhores jogos ainda saem da Sony, a Nintendo para mim só tem Mario e Zelda, que é relevante, mas a Nintendo, mesmo sabendo que Nego pirateia o jogo dela antes no PC, traduz o jogo, bota 4K, faz o Nintendo Switch parecer uma tranqueira, um lixo, os caras não abrem mão de lançar os jogos no PC, né? Então a questão aqui não é, ah, pô, bota, mas tu acha que não tem que democratizar, que a galera não tem que jogar, a questão é, a Sony lançou o PlayStation 5, mas o console, sinceramente, não mostra que veio, ele é um PlayStation 4 que roda 60 quadros com a resolução maior, para isso, eu sei que durante dois anos ele foi um custo-benefício incrível, porque por conta do preço da mineração, o preço das placas de vídeo foi lá no alto, o preço do PC foi lá no alto, mas agora, agora você fica procurando um sentido, para você comprar o PlayStation 5, muitas pessoas tinham 4, e falavam assim, cara, não vou comprar o 5, eu jogo aqui em 30 quadros mesmo, tem o PS4, o PS4 Pro, o que se foda, enquanto não começar a sair o jogo exclusivo do PlayStation 5, eu não vou migrar, e agora, os jogos do PlayStation 5, estão saindo também no PC, isso aqui é cada vez mais real, e acaba com aquele papo dos exclusivos incríveis, não tem mais exclusivo, você vai jogar ali, antecipado, eu que tenho canal, é óbvio que eu preciso ter, porque eu quero trazer o jogo aqui primeiro para vocês, mas o cara que tem o PC, tem a possibilidade de esperar um tempinho depois, e a gente sabe como é que é o PCista safado, craqueia a porra do jogo, é um prazer imenso que o PCista sente, o cara sempre teve o sonho de craquear os jogos da Sony, só pelo prazer, o cara não vai nem jogar o filminho da Sony, mas o cara tem o prazer de fazer a craqueagem, o Homem-Aranha aí foi em um dia, em um dia o jogo já estava disponível lá, craqueado no PC, então cara, para mim a magia do PlayStation, está acabando, os jogos estão disponíveis na plataforma do PC, melhores, você vai ver quando sair, o Uncharted aí, que saiu no PlayStation 5 também, que foi remasterizado, vai ser melhor no PC, gráfico melhor, 120 FPS, um monte de dia, o ambiente ocluo, vai ser foda, DLSS, já botar resolução em 8K, vai poder fazer o que você quiser, vai sair também, o The Last of Us, que eu falei que a resolução do PlayStation 5, parte 1, estava baixa, 1440p, embora tenha um site aí que faça um teste, me parece 1440p, mas que tem quedas, e é um jogo muito simples também, achei resolução baixa, no PC você vai rodar aquela porra ali em 4K, hoje em dia, uma 6600XT, aí que você encontra por, mil e trezentos reais no Alex Express, tem o mesmo poder, basicamente, de um PlayStation 5, que cara, é difícil, é difícil entender, o que a Sony está querendo, o videogame, o console, a caixa em si, dá prejuízo para a Sony, e onde os caras ganham dinheiro, é no jogo, e os caras querem dar uma opção ali, de jogar, você não precisa ter uma parada tão incrível, quanto um super PC chinês, do Alex Express, mas você pode ter nessa caixinha aqui, rodar os jogos com qualidade, esse é o PlayStation 5, roda melhor que o PlayStation 4, roda melhor que o Pro, tem uma qualidade ok, mas os jogos vão ter a melhor qualidade possível no PC, o PlayStation 5 serve para isso aqui, para você ter uma qualidade intermediária, acontece que o preço hoje em dia, está complicado, principalmente com esse bando, principalmente com o bando merda, de FIFA 23, quando você pensa que caralho, a coisa vai melhorar, os caras vão diminuir o preço, não, os caras enfiaram um bundle do FIFA, no PlayStation 5, FIFA 23, é de fuder, é de fuder, então deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham disso, por que a Nintendo não faz isso, se isso é tão importante para a Sony, e, bom, para mim, para mim, se eu tenho um jogo aqui, que sai simultaneamente, no PC, e no console, eu rodo o jogo no PC, que eu sei que a qualidade vai ser melhor, eu sei que os jogos não vão sair simultaneamente, não vão sair simultaneamente, mas, se eu já tenho um PC, eu acabo trocando a placa de vídeo ali, que para mim, é muito mais simples, do que você comprar um console, e ter que pagar, sei lá, 500 reais, se eu sou o usuário comum, no Brasil aqui, né, é, difícil cara, deixa a opinião de vocês aí, em relação a isso, e, eu vou dar uma olhada nos comentários, é isso aí, é nós, estamos juntos, um grande abraço, até a próxima, fui,